É só recordando o passar aí, menino Mulher tem que ser bonita, robusta, gostosa e boa Seja loura ou morena, não tem nada a ser coroa Com filé de bumbum, sendo na medida exata Diga-se, mas foi mulher Gostosa, safada, tarada Ó, tô pra voar as cascas Eu na medida é graxa O nome dele é Luiz Precalino no acordeon Mulher tem que ser bonita É meu velho É como diz o ditado, papai já disse o moço Chegou de sua novia E metando o bando a sol Sou assim de pequeno O menino tá na caixa Deve o olho dar um molho Que gostosa, safada, tarada Ah, yeah É tchaca, tchaca, não roubo, tchaca, tchaca, tchaca Na medida é graça Eu cheguei na capital e veni na cor pra porteira Com a mala da esperança, derramando pelas beiras Eu ainda estou sozinho, procurando quem me queira Se acaso ela não quiser, a minha terra tem que me queira Isso é nóis, é bom demais Eu ainda estou sozinho, procurando quem me queira